Oi gente, tudo bem? Está começando mais um vídeo aqui no canal onde você já vai se inscrevendo, já vai deixando seu like logo no começo do vídeo, porque o vídeo de hoje está imperdível. A gente vai conhecer a embaixada dos bonecos gigantes daqui de Recife. É algo assim, muito marcante de Recife, né? Quando fala de Recife, eu lembro logo do quê? Do frevo e dos bonecos gigantes que acontecem na época do carnaval, que eles saem desfrando na rua. Então vem comigo que a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês onde ele fica localizado, aqui na rua Bom Jesus, uma das mais bonitas do Brasil e famosíssima aqui, né? Aí, aqui ó, embaixada dos bonecos gigantes, você vê logo aqui, tá vendo? Fica bem, bem pertinho. Você sai ali da rua, chegou aqui, pronto, entrou. Bem rapidinho, vamos lá. Olha, chegando aqui na entrada, a gente já tem os valores, né? Esse aqui é o valor com os dois museus e esse aqui é o valor só com um museu. A promoção é que tá todo mundo pagando R$25, né? Aí a recepção, todo mundo foi muito gentil comigo, já peguei meu ingresso, peguei com dois, os dois museus. Aí a gente vai visitar o segundo também. A entrada é totalmente colorida, bem daqui de Recife mesmo, bem assim a cara daqui, Recife Ciência, né? Recife Ciência, falei certo? Me diga aí se tá certo ou não. Aí aqui são o molde das cabeças pra gente ter noção de como é feito. Então, olha, a precisão dos trabalhos, né? É outra coisa, gente. Aí a gente vai entrar aqui. Vamos entrar na costininha. Que coisa mais linda. Enorme. Olha quantos, quantas diversidades de personagens temos aqui. Temos o Michael Jackson. Olha! Pelé. Tem Neymar, tem Richarlison. Um fato interessante que ele contou pra gente, que ele foi o que mais fez rápido de todos. Eles fizeram isso em dois dias. E normalmente eles demoram mais dias, né? Porque são muitos detalhes, assim, os detalhes da barba, dos olhos, né? Do rosto, assim, os detalhes faciais pra parecer o máximo possível com a pessoa real. Então, o de Richarlison foi o mais, assim, o mais rápido. Foi o Flash, a produção Flash que eles fizeram de toda a história daqui. Foi Richarlison. Fizeram em dois dias. O boneco do Bonitinho aí. Foi na época da Copa, né? Aí a gente tem Vini Júnior, Ronaldinho, o pessoal que apresenta normalmente os jogos, né? Da Copa. Temos Marta, sim. Temos Marta, o nosso mascote. Gente, eu tô emocionada. Que coisa mais uma diversidade de bonecos. E olha só, vale a pena você vir conferir. Tem em Olinda também, mas a Embaixada também tem aqui em Recife. E aí você pode conferir, dar uma olhada. São mais de 100 bonecos. E todos eles desfilam no Carnaval. Todos eles saem aí pelas ruas do Carnaval de Recife, desfilando. O interessante é que uma pessoa carrega isso nos ombros. Tem noção disso? Isso aqui, ó. A pessoa bota no ombro dela e sai andando pelas ruas de Carnaval. Tem uns que pesa 20, outros que pesa 30, mas tem um aqui que pesa 50. E eu vou mostrar pra vocês o que pesa 50, que vocês não vão acreditar quem é, né? Já vimos aqui, ó. Ruki, gente, o Ruki pesa 50 quilos. Você tem noção do que são 50 quilos? E uma pessoa carregando no ombro no Carnaval de Recife, pulando na agonia de Barra do Sol Quente. Olha, muito, muito inacreditável quem consegue fazer isso, viu? Também tem aqui personagens de filmes, né? Olha só, gente, os detalhes da sobrancelha. São detalhes que fazem a diferença. E aqui tem todos os detalhes. Olha isso aqui. Parece um... Ele realmente, gente, parece o personagem do filme aqui. Na minha frente. Nossa, muito legal. E o mais legal disso é tentar descobrir quem é quem. Você olhar e você falar, não, olha esse clano. Aqui, você consegue descobrir quem é? Eu fiquei olhando um tempão. Depois eu ouvi o pessoal falando que eram os capalhões de Di, Zezé e Mussum, né? O outro. Eu não lembro, eu não sou dessa época, não, gente. Sou nova. Me dê aí um desconto. Mas eu sei quem é. Esse é da minha época. Patati e Patatá. Ai, gente, são muitos aqui pra você ver. Tem Silvio Santos, tem Ratinho. Tem esse aqui que eu não sei quem é. Aí você me diz quem é nos comentários, tá bom? Tem mais aí. Eu falei que todos os bonecos daqui de Silão no Carnaval, todos, exceto o Papa Francisco, né? Aqui também tem o personagem do Papa Francisco em bonecos gigantes. Só que ele fica aqui no dia do Carnaval, né? Porque as tãs religiosas. O Papa foi liberado pra fazer o personagem dele, mas não liberado pra ele sair no Carnaval. E é super entendível isso, né? E esse é um rolê que você tem que fazer aqui em Recife. Se você vir em Recife e você não vir na Embaixada de Recife daqui dos bonecos, você tá fazendo o seu roteiro errado, viu? Já coloca esse ponto aqui no seu roteiro. Porque você tem que vir, você tem que conhecer. São diversos, como eu falei pra vocês, diversos personagens. No vídeo a gente não tem como mostrar tudo, né? Porque a gente quer deixar vocês com gostinho de caro mais. Então é isso. Não deixe de vir. Também não deixe de se inscrever no canal, de comentar. E dizer aí qual boneco você achou mais interessante. Se você já veio, quais são as suas considerações, o seu feedback. É isso. Um beijão. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto